Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Procurar um local assim, onde tenha coberta para vocês Aí Deus proverá, na minha vida nada vai faltar Deus nos diz que tu estivesse comigo, não temereza nada Que eu estarei contigo já todo comendo Vai dar certo irmão Fé em Deus vocês vão sair um dia da rua E Deus vai dar um lar digno para vocês, tá bem? Então pessoal, eu tenho aqui uma quentinha, estão em cinco né? Eu tenho uma quentinha para cada um de vocês Para que vocês possam pelo menos hoje dormir Com a barriga cheia né? Não é muito, mas já é alguma coisa né? Então deixa eu dar uma colher aqui para você Vai dar certo irmão Deus está provendo algo melhor para vocês A gente está precisando, para a gente que vem atrás Verdade Mas você não tem fã em Deus? Eu tenho fã em Deus, eu vendo água ali Mas também, eu posso me vender uma água Meu véio é aposentado Mas eu acho que é uma coisa que eu venho aqui Encontrar remédia Aí eu fico assim Eu tô a surpresa Já não sai, eu venho mais ela aqui Por aqui, por aqui Mas está bem Eu fiquem com Deus, vamos comer Deus te abençoe E eu é muito doente, vamos lá na craia Como é teu nome? Francisco Lá na craia, não tem uma lacraia? Uma lacraia? Não Olha aí, ó. Ele travou. Travou o dedo. Travou, não é bem demais, ó. Meu Deus. A prefeitura diz que está dando assistência aos moradores de rua. Entendi. Qual é a assistência pessoal? Qual é a assistência pessoal? Então é isso. Eles estão dando assistência a vagabundos que não merecem. Eu fui para os pedidos, jogaram cigarro no menino ali no Vapurup. Agora eu fui lá, eu vim de lá agora. Jogaram cigarro no menino para os pedidos ninguém. O dedo, o dedo, o dedo. Qual é a assistência que a prefeitura está dando a nós? Morreu, ó. O dedo, vem no mal, o dedo. Pai em Deus, vocês vão conseguir dar a volta por cima, tá? Então nós vamos lá, porque nós vamos procurar outras pessoas também. Não são porro. Pronto, vamos passar lá. Vê um documentário. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Vocês já jantaram? Não, ainda não. Comendo alguma coisa, vou te mexer o carro. Coisa boa. Tudo bom, senhora? Qual o nome da senhora? Maria Alzenino. Maria? Alzenino. Maria Alzenino. Há quanto tempo a senhora vive assim na rua? Rapaz, porque eu sou... As filhas da senhora não ligam para a senhora? Não. A senhora tem quantas filhas? São duas. Duas filhas. Moram aqui em Juazeiro? Uma mora em Antaparito. E a outra mora em Marroa. E eu estou em São Paulo. E não liga para a senhora. A senhora vive assim na rua. E chovendo assim, como é que faz? Tem que procurar aqui, né? O memorial do Padre Inciso. A senhora já jantou? Não, ainda não. Ainda não, né? Depois eu vou dar uma quentinha para a senhora, tá bem? Ó, uma colher, tá? Deixa eu pegar uma quentinha aqui para dar para a senhora. Agora vai encher a barriguinha, para ficar do buchinho cheio, né? A gargadinha, mas o meu gatinho, ó. Eita, ainda tem um gatinho aqui, ó. É a companhia da senhora, né? Tudo bom? Vocês são casal. E vivem na rua há quanto tempo? Já faz oito meses. Oito meses. Eu sou alagoano. Alagoano. E como é a vida na rua? É ruim. É ruim, né? É muito precária. Precária. Óbvio. Meu Deus. Vocês já jantaram? Não, ainda não. Jantaram não? Pois, ó, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês uma quentinha para casa, tá? Valeu, meu irmão. Eu sabia o seu nome, viu? Meu nome é Júnior. Sou... Meu nome é Gilvão. Gilvão. É um prazer, Gilvão. Maria. Eu sou do site Cariri Notícias, daqui de Juazeiro do Norte. Parabéns. Tá? Aqui é uma ação solidária. E vou divulgar a vocês. Eu joguei no CSA. Foi mesmo? De Alagoas. E sou técnico de refrigeração. Trabalho com ar-condicionado de carro. Olha aí, pessoal. Você que é empresário, que trabalha nesse segmento aí de refrigeração de carro, e quiser contratar o Gilvão, procure ele aqui. Ele está todos os dias aqui no memorial, no socorro, aqui em Juazeiro. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo. Pode entrar na residência de vocês? Pode. Pode ter a vontade. Tudo bem com vocês, né? Qual o nome do senhor? Paulo. Paulo. O nome da senhora? Maria. Maria. Vocês já jantaram? Ainda não. Ainda não, né? Olha, pessoal. Aqui é uma quentinha. Meu nome é Júnior. Sou do site Cariri Notícias. E a gente está fazendo esse trabalho social aí, procurando pessoas em situação de rua, para levar um pouco de conforto e alimento, para que possa dormir pelo menos uma noite de barriga cheia. Vocês aceitam, quentinha? Não. Olha, senhora. Não é muito não, mas é de coração, tá? O foco com Deus é mesmo. O foco com Deus é nada. Pois fiquem com Deus. Mostra um pouco aí, ó. Isso são roupas de vocês, né? É. É uma pena. Ainda hoje, no dia de hoje, existem pessoas em situação. Vocês têm família aqui em Juazeiro? Tem. Tem, né? Mas é assim mesmo. Fé em Deus vocês vão conseguir viver melhor do que vocês vivem hoje, tá? Pois até mais, pessoal. Tchau. Tudo bom, senhora? Qual o nome da senhora? Dona Maria de Lourdes. A senhora faz o quê? Nós cata reciclagem, moro na rua. Reciclagem? E com essa parada aí, como é que tá? Eu fiz dentro todo dia, ninguém traz comida. Pronto, pois tá aqui, viu, senhora? Deus abençoe a senhora, viu? Abençoe. Vai com Deus. Eu tenho dito, tá nem uma mãe. Pronto. Eu tenho dito, tá nem uma mãe. 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 Legenda por Sônia Ruberti